Tchuriru, 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 tchuriru Você não sabe se vai ou vem Pouco não importa se o dinheiro é cedo Ei, baby, se o dinheiro é legal Passe a manhã e se pegue o que é cedo A maquiação é desmoxada Para o seu medo aparecer Passe a manhã e se vai ouvem O seu pão é cedo O que? Que? A marmalade. I'm sorry O que aconteceu? A rata-snake put in the throat GATAMIT, Elinor, por que você tem que dizer isso? Você podia tentar fazer a manhã mais foda? She's a rich bitch, you know. She was raised by maids. Her parents paid for this island in two of my worst movies. People say she's the brains behind Team Susan. People say a lot of things. What kind of cat was it? Who gives a shit? I think it was a Tammy. Nad, you want to come inside? We'll make up a room for you. Steve, that reporter called. We'll be right back. We'll be right back.